Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Este é o meu primeiro programa da série Palavras Cruzadas de 2016 e eu tenho prazer de trazer aqui como o primeiro programa o grupo que organiza a programação da Unicamp 50 anos. No próximo dia 5 de outubro de 2016, a Unicamp completará 50 anos de existência. É quando ela termina, vamos dizer, a infância dela e começa a adolescência, se a gente for tratar de universidade. Para conversar comigo, encontro-se aqui nos estúdios da RTV, a professora Ítala Lofredo do Otaviano, que é professora titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e coordenadora da comissão de comemoração dos 50 anos da universidade. Também tenho o prazer de receber aqui o professor Wilson Kahn, que é o professor titular do Instituto de Economia da Unicamp e coordenador do programa Perspectivas Unicamp 50 anos, que é toda uma série de seminários que foram organizados desde 2015, começou em outubro de 2015 e que se encerrará em outubro de 2016. E também recebo aqui o professor Ângelo José Fernandes, que é professor de canto do Instituto de Artes. E com eles nós vamos falar sobre o que está programado dentro das comemorações desses 50 anos para este março até outubro de 2006. Professora Ítala. Marcos, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em seu programa e podemos divulgar uma série de atividades e programas que estamos desenvolvendo comemorativos dos 50 anos da Unicamp. Como você mesmo já iniciou na sua fala, nós iniciamos as comemorações em outubro de 2015, porque decidimos que deveríamos ter um ano de comemorações que serão encerradas exatamente no dia 5 de outubro de 2016, data formal em que a Unicamp completa 50 anos desde sua criação. Nós, o reitor constituiu uma comissão e nós programamos uma série de atividades artísticas, culturais, científicas, direcionadas para a comunidade da Unicamp, para a comunidade universitária brasileira e para toda a região de Campinas. Nós já iniciamos duas séries de eventos que consideramos de maior importância para essa comemoração, que são os colóquios Unicamp anos 50, que são constituídos por palestras, uma por mês, que nós chamamos de colóquios Unicamp anos 50, de professor para professor. São palestras proferidas por professores da Unicamp sobre temas que foram selecionados com muito cuidado e nas quais participam professores do ensino médio fundamental de Campinas e região. Esses colóquios já têm sido um sucesso. Tivemos dois no ano passado e, neste ano, na reabertura das comemorações, nós já tivemos o primeiro colóquio que foi proferido pela professora Maria Bernadette Abauri. Nós iniciamos as atividades, as comemorações no ano passado com uma atitude, com uma apresentação artística altamente original e inovadora para a universidade. Nós apresentamos à comunidade de Campinas e região a primeira ópera montada, dirigida, preparada na universidade. O professor Ângelo vai falar sobre isso. E foi Dom Giovanni de Mozart. Dom Giovanni, uma das minhas prediletas. Foi uma beleza. O Ângelo vai falar sobre isso. E nós estamos agora iniciando a preparação da segunda ópera a ser apresentada pelo Unicamp. Que vai ser? Que vai ser Lixir d'Amour. Lixir d'Amour. O Ângelo vai falar sobre isso. Donizete. Donizete. Nosso chefe de programa é letradíssimo, né? Em ópera. E isso será também uma montagem original. O Ângelo vai fazer toda com estudantes, alunos da universidade. É uma ópera divertidíssima. Linda. Nós estamos com atividades que a Unicamp nunca tinha levado em Piracicaba e em Limeira. As duas outras cidades em que temos camp da Unicamp. Nós levaremos o grupo do professor Ângelo, levaremos o coral Zip na Boca, teremos uma apresentação da orquestra em Limeira, agora em abril, e depois em Piracicaba. E depois uma em Limeira. Outra atividade importante é que nós, em setembro, teremos uma grande mostra em ciência, arte... Em setembro. Em setembro. Uma mostra de ciência, arte e inovação da Unicamp. Será grande, uma área, um espaço muito grande, e ela vai ser acoplada à nossa UPA, universidade aberta, pública aberta, e é um evento que nós vamos realizar na Unicamp, reunindo as oito universidades do mundo, que completam 50 anos também neste ano, e que estão em todos os rankings entre as melhores universidades do mundo, com menos de 50 anos. A única universidade da América Latina que está nesse ranking é a Unicamp, ela estava em 17º lugar, agora ela aparece em 17º. Tem uma universidade inglesa, né? Na verdade, são três inglesas, uma do Canadá, brasileira, duas alemãs e uma dinamarquesa. Nós teremos um evento aqui, reunindo as cúpulas das oito universidades, onde discutiremos os próximos 50 anos e vamos criar uma rede, que vai se chamar... Se tivéssemos universidades nos próximos 50 anos, do jeito que o ensino vale... E é isso aí, nós vamos tentar fazer com que elas continuem... Não, exatamente, nós temos que discutir... Exatamente, nós temos que discutir... Já levamos, ele vai ser levado agora em Piracicaba e talvez em Limeira. Nós não sabemos bem o que vai ser levado em Limeira. Também com os estudantes, com os estudantes de 18 anos... Eu acho que isso foi inovador da universidade, foi ter revelado esses artistas, eu vi, muita gente viu, o Dom Giovanni do Moça, que foi realmente uma coisa espetacular... Foi emocionante, né? Foi emocionante pela montagem dos alunos da orquestra da universidade, desse monte de jovens com vozes excelentes, que a Unicamp demonstrou. Eu acho que isso foi um mérito e isso tem que continuar. Acho que se gravou um vídeo, isso vai ser divulgado, como é que vai ser vendido, vai ser... A gente ainda não sabe como vai ser a divulgação desse vídeo. Ele está sendo editado. Ele está em fase de finalização, a gente precisou colocar as legendas, né? E isso deu um pouco de trabalho, mas a gente está finalizando esse vídeo. Eu queria, antes da gente continuar aqui conversando com o Ângelo, eu queria pedir para o professor Wilson Campos, que eu acho que o Wilson é decano do Instituto de Economia hoje, que ele falasse um pouco que o primeiro seminário que foi retomado agora no início de março é falar sobre a economia brasileira, a retomada do possível crescimento. Nós estamos gravando esse programa aqui. neste mês de março, ele está indo ao ar. Eu queria que o Wilson desse uma perspectiva, não só como foi o seminário, como é que você vê essa situação econômica que nós estamos vivendo hoje? O seminário é um seminário muito interessante, com uma crítica generalizada da mesa, tentando apontar cada um a sua forma, a sua perspectiva, naturalmente, mas tentando apontar a extrema complexidade da crise brasileira. Primeiro que você tem uma crise política com uma crise econômica juntas. Perfeito. Isso já é um complicador muito grande. Segundo que tentamos mostrar que a crise brasileira não é uma crise que começou agora com a Dilma, com o Joãozinho, com o Lula, com o Collor. É uma crise que se estende a partir dos últimos 35 anos. Exatamente. Terceiro ponto, que aumenta a complexidade, é que há determinações internacionais nas nossas relações que afetam sumamente, não apenas o quadro econômico, mas também o quadro político nacional. Ou seja, com a abertura do neoliberalismo a partir dos anos 90, o governo escancarou as portas e janelas do país, rebaixou tarifas, deixou a indústria praticamente sem nenhum grau de proteção, operou durante a maioria de todos esses 35 anos, nós operamos com dólar barato, com juros nas nuvens, com restrições internas e externas de financiamento. E, portanto, os instrumentos que são os instrumentos fundamentais para um Estado mover a política econômica da nação, esses instrumentos quase que foram, digamos assim, delegados ao sistema financeiro internacional e nacional. E esse é um fenômeno só do Brasil, não é? Se a gente tem que engraçar, é que isso é um fenômeno mundial, não é? É um fenômeno mundial e especificamente, mais especificamente, da América Latina. Só que o mundial, evidentemente, ele lança as determinações. E o mundial, o que ele fez? Ele fez a mais profunda reestruturação do capitalismo internacional. E nós fomos, digamos assim, obrigados, de certa maneira, a embarcar nessa canoa. Então, hoje nós temos um Estado, mas um Estado que não tem o direito de governar, de mover, é como se um piloto de um avião a jato, ele tivesse delegado a um copiloto ou a um telegrafista, não é? O manejo dos principais instrumentos do painel de controle do avião. Então, ele não sabe mais decolar e nem sabe como aterrissar. Essa é a verdade. Nós temos um manager da suposta política de juros, de política de câmbio, que é o presidente do Banco Central, que não recebeu nenhum voto nem da esposa dele. Então, é um cidadão que está lá, com uma delegação de poderes do governo federal e da Constituição, sem ter ganho um voto. E ele, evidentemente, ele obedece o quê? Ele obedece aos ditames do sistema financeiro nacional e internacional. É o acordo de Basileia, por exemplo, que governa as gerações dos bancos, é que determina como é que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tem que se portar. Então, não há manejo. Então, é um Estado economicamente ingovernável, ou muito pouco governável. A menos que, evidentemente, só em momentos de uma crise muito grave e profunda, é que você pode alterar essas regras do jogo internacionais, em termos de você exercer uma rede ao dia. Porque nós poderíamos ter ingressado nisso daí de outra maneira, de uma maneira muito mais cautelosa, de uma maneira mais cuidadosa, e não escancarando as portas e janelas. A China, a Índia e a Rússia não abriram as portas. Não abriram as portas, sem dúvida. Não abriram. Agora eu fico vendo, porque como vocês têm mais uma série de seminários que vocês estão engatilhados nesse sentido, que é o balanço das políticas sociais no Brasil. São quatro sessões. Então, são quatro sessões. Sobre o balanço das políticas sociais no Brasil. Nós temos, dentro desses seminários, nesta mesma linha, discutindo não só a situação do país, como nós estamos, mas o país que nós estamos projetando, como nós estamos falando da Unicamp, 50 anos, estamos falando da Universidade dos 50 anos. Não é uma brincadeira, porque o mundo está mudando de tal forma que você, há conversas de que a educação vai mudar, que a economia vai... Então, é uma coisa que nós estamos no olho do furacão de uma mudança global, que é uma sociedade de rede, que é uma coisa que ninguém vive mais... Veja que o nome desse nosso evento é Perspectivas. Perspectivas, exatamente isso. O que a Unicamp já trouxe... Que é justamente isso que eu me lembro, quando foi feito, anos atrás, o Brasil, século XXI. Que teve uma grande repercussão nesse mesmo sentido. Eu acho que o maior risco no curto prazo é, efetivamente, haver um predomínio das correntes de economia mais reacionárias e que atendem aos interesses do sistema financeiro. E, evidentemente, aí o pouco de gastos sociais que cresceram e que, efetivamente, eles resultaram em benefícios para uma mudança de mais baixa renda, eles podem ir para o beledéu. Isso, sem dúvida. Esse risco é um risco presente. Por quê? O que predomina malandramente, e na mídia, inclusive, predomina a discussão do déficit fiscal. Só que só se fala do déficit fiscal primário. O déficit fiscal primário, sem dúvida. Entendeu? Exatamente. E o do déficit fiscal total, que é oito vezes maior do que o déficit fiscal primário. Sem dúvida. O que acontece? Acontece que 85% do volume desse déficit nacional, que é imputado a um desgoverno, a um mau governo da atual presidente, 85% dele se refere a pagamento de juros ao sistema financeiro. Exatamente. Eu acho que isso importa. Eu acho que é importante essa coisa da contribuição da universidade nos seminários, que, inclusive, estão sendo transmitidos ao vivo por internet. Isso, isso, isso. Não é isso? Então, nós temos uma programação que está disponível na internet, essa programação dos seminários. E a grande importância desses seminários, eu acho, a grande contribuição da universidade, é colocar uma outra perspectiva para que a sociedade brasileira, quer dizer, os cidadãos brasileiros, tenham acesso. Porque a gente vê, como o Wilson lembrou bem, nós temos uma imprensa, a grande imprensa, que só segue uma linha. Se você for ver todos os jornalistas, eles só têm uma fonte, que é sempre o mercado financeiro. Você não vê um cara de indústria dar entrevista em concreto das grandes redes de televisão. Isso se reflete, inclusive, na manifestação das chamadas elites. Sem dúvida. O sistema financeiro está calado. Por que ele está calado? Porque a política da SENIC de 14,50 satisfaz plenamente os interesses do sistema financeiro. Quem é que está chiando? Está chiando o industrial. Sem dúvida. Que está quebrando. Esse está quebrando. Esse não tem voz. Nós vamos ter que dizer, já já, com palavras do Dado Júlio, que nós estamos falando sobre o Unicamp 50 anos. E aí nós vamos voltar um pouco para falar um pouco da questão da arte. Vamos falar com o Ângelo aqui sobre essa montagem de uma nova ópera que vai ser montada pelo pessoal do Unicamp, do Instituto de Arte, revelando, me parece, que mais um jovem talentoso com 18 anos. É isso. Nós voltamos, já já, com o nosso Palavras Cruzadas, que vem com o título hoje, Unicamp Ano 50. Até já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Unicamp Ano 50. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV a professora Ítala Lofredo d'Otaviano, que é titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e ela é a coordenadora dessa comemoração dos 50 anos. O professor Wilson Cano, que é titular do Instituto de Economia e é o coordenador do programa Perspectivas, que são essa série de seminários com grandes temáticas de perspectivas tanto do Brasil como do mundo, nessa programação dos 50 anos. E também o professor Ângelo José Fernandes, que é professor de canto do Instituto de Artes e responsável pela maravilha destas óperas que foram montadas o ano passado e este ano. E aí eu queria que você falasse um pouco, Ângelo, que foi encenada uma ópera agora já no começo do ano, que foi Mozart, que é uma meta-linguagem, mais ou menos uma meta-ópera, e agora tem mais uma outra ópera que vai ser montada. que vai ser o Elixir do Amor do Donizete. O que eu acho que é importante a gente ressaltar é que hoje a ópera virou, para a gente, pelo menos eu respondo por essa cadeira de canto, posso dizer que a ópera virou o carro-chefe do nosso curso de canto. E eu assumi o meu posto de professor de canto em 2012, mas como eu fiz um mestrado e doutorado aqui na Unicamp, eu pude perceber durante muito tempo a evolução toda do curso de canto. E eu sempre achei que nós tínhamos grandes talentos entre os nossos alunos. Mesmo porque quem foi uma das responsáveis foi uma das grandes cantoras. Uma das músicas que era a Lisa de Castro Tanto, uma soprano maravilhosa que rodou o mundo com as encenações. Então, o grande problema da ópera é que ela é muito trabalhosa. Muito. Ela é cara, ela é trabalhosa e ela envolve um número de profissionais muito grande. Você precisa ter um diretor musical, tem que ter um diretor artístico, tem que ter um diretor de cena, você tem que ter uma super produção por trás. De pessoas que estão nas cochias, dependendo da ópera você tem coro, você tem o maestro, enfim. Se você tem o coro infantil, você tem um outro regente. Exatamente, você tem um outro regente. Você tem a cenografia, que é o que eu acho que é das coisas mais caras, e o figurino. Então, o ensaio, os ensaios para isso tudo, conseguir juntar sem atrapalhar os horários das aulas, juntar esses alunos que às vezes saem da Unicamp meia-noite, onze e meia, a gente faz os ensaios na parte da noite, normalmente. Isso é sempre muito custoso. Mas como, no meu caso, a paixão é maior, a paixão pela ópera é maior. Então, eu vou vendo em sala de aula, no dia a dia, o potencial. Então, essa é uma questão interessante. Inclusive, algumas pessoas me questionam, por que não fazemos Carlos Gomes? E tem uma questão prática aí. A nossa orquestra da Unicamp, que tem tocado nas óperas, ela é uma orquestra clássica. Nós temos 45 músicos e a orquestra do Carlos Gomes exigiria pelo menos o dobro. Cento e poucos músicos. E essa é a grande questão que é bom, que explica para o telespectador. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem que encontrar óperas que... Monte Verde você consegue montar com... Exatamente. As óperas barrocas, as óperas clássicas. E esse comecinho do século XIX, em Donizete, você consegue fazer sem ter que contratar muitos cachês extras. Eu acho que para o elixir a gente vai precisar de uma harpa, que a gente não tem na orquestra, mas é um cachê. E outra coisa, as vozes com as quais a gente trabalha são vozes jovens. E uma voz para cantar um Carlos Gomes é uma voz para cantar verde. É uma voz que precisa de um pouco mais de maturidade. Nós até temos alguns alunos do mestrado e do doutorado que poderiam, que já são um pouco mais velhos, que poderiam assumir esses papéis. Mas o Opera Studio, ele é, antes de mais nada, voltado ao curso de graduação. A gente tem alunos de pós-graduação também, mas ele foi criado a partir de uma disciplina, de duas horas por semana, e que já é bem maior, porque a gente tem que ensaiar muito mais do que isso. Então os alunos assumem esse compromisso, eles frequentam um horário muito maior do que esse horário de duas horas. Porque eu acho que foi muito feliz da comissão 50 anos, né? Eu acho que, conversei com a professora Rita aqui, essa felicidade de escolher e revelar talentos que a gente não sabia que existiam na universidade. Todo mundo sabe que saem músicos e tal, concertistas, música popular, mas esse talento lírico, eu não sabia que... Mas foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem, né? Que conseguiríamos levar de coragem. Inclusive, aonde conseguir financiar isso, né? É, não foi fácil. Fazer o Dom Giovanni foi difícil em todos os aspectos. Não é uma ópera fácil. Mas o que eu achei fantástico nessa montagem, porque normalmente a gente já viu o Dom Giovanni em várias montagens, às vezes é muito rico o Dom Giovanni, dependendo do que você vai, municipal, vim, outros teatros líricos, você tem uma montagem... O que foi muito interessante na Unicamp, que parece um pouco o Teatro São Pedro de São Paulo, é fazer montagens simples, não custosas, mas levando todo esse esplendor da ópera, todo esse esplendor, espetáculo para a população, que as pessoas ficaram atônitas. Quem foi ao Teatro de Paulinha? Foi inacreditável, né? Foi inacreditável. Não só aquele teatro cheio de gente, que boa parte nunca tinha assistido a uma ópera, e saírem fascinadas com esse Dom Giovanni que vocês montaram. Sim, eu acho que as escolhas do nosso diretor, cênico Matheus Bonfito, as escolhas cênicas dele foram muito boas, de trabalhar com imagens, com a projeção de imagens em cima disso, e ele trabalhou muito bem com as coisas. Porque isso barateia muito custo, né? Isso barateia muito custo. Muito, barateia bastante. Porque o grande custo é cenográfico. Mas eu queria fazer uma observação como docente. Sem dúvida. O ambiente criado e gerado por esse tipo de trabalho do Ângelo me encanta profundamente. No segundo dia de apresentação, eu fiquei na coxia. Sim. Mas uma alegria, uma responsabilidade dos meninos, as alunas de pós-graduação que tomavam conta, tecnicamente, do controle das imagens, da entrada e saída. Mas era uma festa. Esses meninos estão se dedicando, trabalhando até meia-noite. Mas agora, quando foi apresentado o empresário teatral, a mesma alegria atrás do palco. O mesmo entusiasmo. Então, eles estão... Foi gravado o empresário teatral? Não. Foi, mas... Foi gravado, não foi filmado. Não foi filmado. Não, mas podemos filmar. A gente pode filmar em Piracicaba. Eu acho que isso poderia ser importante, ter mais um produto, não é? Nós vamos apresentar em Piracicaba. Vamos, sim. No teatro, naquele teatro municipal. No teatro, como chama? É. Em Mineira Vitória, lá é outro. É o teatro... Tem um bom teatro em Piracicaba. É um teatro municipal de Piracicaba. Isso. Mas não vai ser no municipal, porque está fechado. Tem reforma. No outro. Erótides de Campos, não é? Erótides de Campos, o nome do teatro. Não me lembro. Tem fosso? Não. Não tem fosso. Mas a montagem que nós fizemos para o empresário, ela é bem mais simples do que foi o do Giovanni. Então, a gente fez de uma forma consertante, mas encenado. Os cantores estão na frente da orquestra. Legal, esse é super legal. Encenando, nós tivemos, como diretor cênico dessa vez, um ex-aluno da Unicamp, muito jovem, o André Saboia. Ele fez um trabalho muito especial. Os alunos de canto gostaram muito dele. E o empresário tem vários papéis que não são cantados. São só falados. Um pouco de atraso. E eu quis que alunos de canto fizessem esses papéis, porque é uma forma deles trabalharem cênicamente. A importância de se trabalhar a ópera, hoje em dia, dentro dos cursos superiores... É a questão cênica. É a questão cênica. Porque a televisão mudou a ópera. Exatamente. E tem uma coisa que o mundo é muito visual hoje. Então, a ópera e o teatro musical, eles ainda atraem um público muito grande. Onde se faz. E isso abre um certo mercado de trabalho para esses meninos. Então, quanto mais preparados eles estiverem, do ponto de vista musical e cênico, melhor para eles. Então, por isso, a gente tenta trabalhar sempre com diretores. Eu pessoalmente achei, eu acho que esse é o trabalho importantíssimo que vocês fizeram, que é o seguinte, Campinas vive e bebe um mito chamado Carlos Gomes, que realmente foi um músico excepcional. Excepcional, sendo comparado, inclusive, com o Verde. Dizem que ele tem obras, inclusive, com a Dança das Horas, dizem que teria sido ele que teria composto para resolver uma questão das sete vozes cantadas. Mas, mesmo assim, em Campinas, quem recuperou as obras foi sempre a Unicamp. Porque quando a Unicamp também montou, em idos tempos, nos anos 80, que foi capa da feja, que aconteceu, a Unicamp estava acontecendo, que se montou Guarani, com a conquesta de Campinas. Da cidade. Era da cidade, mas era parte dos músicos, eram da Unicamp, e o regente era o Benito, que era da Unicamp. Então, quem recuperou essa coisa da ópera, em parte, foi a Unicamp. Porque o 80%... Acho que a Nisa também que fez esse sistema. A Nisa cantou. Isso foi uma coisa fantástica, acho que foi nos anos 70, no final dos anos 70 que isso ocorreu. Que era o Benito, que era professor aqui da escola, que ficou e tal. Então, essa recuperação da ópera de Campinas, porque depois que o teatro foi destruído, o teatro municipal, nunca mais teve ópera. Foi, grande parte, deveu a Unicamp. E depois isso morreu. Não teve mais ópera em Campinas. Eu acho que é importante esse papel da Universidade, da Unicamp, recuperar uma parte da história da cidade, que tem estátua do Carlos Gomes para todo mundo, mas não se produz canto aqui. Como espetáculo. Uma observação. Nas comemorações de 50 anos, haverá, agora, neste mesmo, homenagem à Nisa Tanque em Limeira. Que ela é nascida em Limeira. Ela vai participar de um evento lá de mulheres. Não, porque a Nisa tem um disco maravilhoso gravado com todas as canções. Eu acho que isso será mais uma conversa de mulheres. Aliás, é ser a Unicamp. Esse disco é ser a Unicamp. Podia até pensar em relançar esse disco. A possibilidade. A possibilidade desse disco. A Nisa tem uma voz maravilhosa. Sim, exatamente. Mas fala mais um pouco do Donizete. O Donizete foi também escolhido em função das possibilidades vocais que nós temos para explorar os nossos alunos em papéis que são possíveis a eles, pela idade. E também para explorar o melhor que a gente tem da nossa orquestra. Então, a gente escolheu o Elixir. Depois de fazer uma... Eu não queria fazer outro Mozart agora. Mozart é sempre adequado para a nossa orquestra e para as nossas vozes. Mas o Elixir também é bem adequado. Nós já começamos os ensaios. E nós vamos ter a direção cênica dessa vez de um diretor bastante importante no Brasil, que é o Kleber Papa. O Kleber Papa é o criador do Festival de Ópera de Manaus. Ele é o criador do Festival de Ópera de Belém. Ele criou o concurso Bidu Sayão. Já dirigiu no Teatro Municipal de São Paulo inúmeros títulos. E ele tem uma companhia de ópera que se chama Ópera Curta. Ela é itinerante. Eles fazem ópera em todo o Estado. Então, a escolha do Kleber foi muito feliz. A gente já fez o contato, já acertamos os detalhes. Ele já começa a trabalhar na próxima semana com os alunos. Porque o Elixir é uma ópera interessante. É mais simples para ser montada, inclusive. Inclusive, cênicamente. Exatamente, exatamente. Eu não sei quais são as escolhas cênicas dele ainda. Nós vamos ter uma reunião na semana que vem com todo o elenco, coro. E aí é quando ele vai falar. E a Ita ajudou nisso. Porque a Ita não fala, mas ela é pianista, está certo? Ah, é? Eu não sabia. Ela não fala, mas ela fez o conservatório. A Ita tem sido uma grande incentivadora de todo o trabalho artístico que a gente faz no Instituto de Artes e no SIDIC. E hoje nós temos realmente grandes talentos dentro da universidade. Eu acho que seria interessante você observar que você está trabalhando para que a orquestra seja regida pela nossa maestrina. No Elixir, nós não vamos trazer um maestro especializado em ópera de fora. É, eu acho que você é bom, porque você começa... Eu acho que isso é o importante, você formar gente dentro, né? É, nós estamos dividindo a direção musical, eu e ela, né? Eu cuido mais dos cantores, ela cuida da orquestra. E dessa vez, ela que vai reger, né? O ano passado a gente teve o maestro Abel Rocha, que tem uma grande experiência em ópera. E ele foi nosso doutorando, fez doutorado aqui na Unicamp. Eu não sabia. Fez doutorado aqui, então eu achei que seria interessante. Não, isso foi isso de uma... Ele é professor na Unesp, mas fez doutorado aqui com... E na época ele nos disse que ele tinha gostado muito de trabalhar com o grupo da Unicamp. Ele ficou muito satisfeito. Ítalo, o que mais tem de programação cultural, além do Elixir? Tem mais alguma coisa? Ah, tem uma grande surpresa. Nós vamos ter uma outra ópera. Ah, é? Uma outra ópera. Que vai... É muito diferente. Vai se chamar de... Chama-se já Descobertas. E ela é a produção musical originária no NICS, no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. Vai ser produzida pelo Jonatas Manzoli, que você também pode fazer um deles. O Jonatas é interessante, porque ele é matemático e músico. Isso. Físico ou matemático? Matemático. Matemático aplicado e músico. Exatamente. E tem projetos, assim, muito inovadores. Já vi projetos, já gravei problema com ele. É absolutamente fantástico. É fantástico. As luzes, etc. Fantástico. Então, a ópera vai ser assim. Mas a ópera vai ser gerada... Som e Lumière, não é? Mais ou menos. Está sendo gerada pela interação de visitantes na nossa exposição sobre a história da Unicamp. E nós abriremos em junho uma grande exposição histórica sobre a Unicamp. E essa exposição, na interação dos visitantes, dos estudantes, ela tem lá um sistema montado pelo Jonatas. E pela interação, nós temos um servidor que estará capturando essa interação. E é isso que gerará a música, que produzirá a ópera Descobertas e será dirigida pelo Ângelo também. Isso será... Eu sou a Cíntia Regente da Orquestra. A Cíntia Regente. Descobertas. Você vai captar esse som e vai transformar em orquestral? Não, o som ele vai transformar em uma composição. É, mas tem instrumentos da orquestra, tem uma parte da orquestra. O Jonatas é o compositor. É o compositor. E tem coro, eu tenho um coro hoje no departamento de música que se chama Coro Contemporâneo, que é um coro mais voltado a esse repertório da Capela Contemporânea. E ele é formado basicamente por alunos do Instituto de Arte. Legal. Eles são selecionados... Porque o coro sempre junta, né? É. O coro é um... Então, a gente tem um coro bacana, ele tem grandes capacidades, grandes possibilidades pelos cantores que nós temos, né? E ele tem feito um trabalho diferente do que os outros grupos corais fazem, né? Justamente tentando resgatar um pouco dessa arte do século XX e compositores brasileiros dos séculos XX e XXI, né? Então, esse coro vai participar, não tem muitos solistas, tem, mas é menos, é mais o coro. Mas tem a orquestra e tem dança. Nós vamos ter um grupo de dança. Tem dança, né? Tem, e tem dança. Ainda no primeiro semestre, nós teríamos um dia já programado e já agendado, que eu me esqueci o título que demos, mas é um dia que vai se iniciar às nove da manhã até o final da tarde. Nós teremos apresentações artísticas, música, teatro do Lume, em 20 pontos no campus da Universidade. E esses grupos todos dirigir-se-ão a um ponto, um local aperto da Universidade, onde haverá o encerramento com a participação de todos, da orquestra, do Coral Zipenabuco e do Lume. Bom, nós vamos ter que encerrar esse segundo bloco, nós voltamos já já com as palavras cruzadas de hoje, que nós estamos falando sobre o Unicamp ano 50, que o Unicamp comemora seus 50 anos no próximo dia 5 de outubro de 2016. Nós voltamos daqui a pouco com a última parte do programa. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Unicamp ano 50. Lembrando que a Universidade Saudável de Campeãs completa os seus 50 anos no próximo dia 5 de outubro de 2016. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV a professora Ita Lalufredo Otaviano, que é professora titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e a coordenadora da comissão de comemoração dos 50 anos da Unicamp. O professor Wilson Cano, que é o professor titular do Instituto de Economia e é o coordenador do programa Perspectivas, que são os seminários programados para a comemoração dos 50 anos. E também o professor Ângelo José Fernandes, que é o professor de canto do Instituto de Artes. Eu só queria retomar uma coisa aqui com o Ângelo, que é o seguinte, ele falou e não falou onde vai ser a ópera. Onde é que vai acontecer a ópera? A ópera vai acontecer no Teatro Paulínia, como foi o Dom Giovanni, a gente já conseguiu um belíssimo teatro e o mais apropriado que nós temos na região, pela questão do fosso. Exatamente. E vai acontecer em 8, 9, 10 e 11 de setembro. Infelizmente, Campinas não tem mais nenhum teatro com fosso. Mas você viu que essa vez nós vamos fazer quatro apresentações. Quatro apresentações, óbvio, né? E com dois elencos. Ah, com dois elencos? Dois elencos. Nossa, com dois elencos. Que maravilha isso. Dois elencos. Não, mas isso é bom, porque ensina os jovens que com toda a ópera tem que ter dois elencos, não é? Então, na quinta e no sábado vai ser um elenco, sexta e domingo é outro. Puxa vida, que bom. Teremos que assistir duas vezes, pelo menos. Vamos assistir duas vezes, pelo menos duas vezes, para poder ver os dois elencos. Eu vou só dizer, em todo caso. E, tá lá, vamos retomar o seguinte. Desses grandes seminários que estão programados, que são, os títulos são todos de grande interesse, eu acho, do interesse para quem vive no século XXI, né? Brasil, século XXI, porque você tem os temas, não só de economia, que nós temos os grandes temas de economia, como tem a questão de biociência e das TIs e as questões dessas influências na área de humanas. Queria que vocês, você e o Wilson falassem um pouco como é que estão organizados esses seminários, que vão, se encerram em outubro deste ano. Eu acho que o professor Wilson poderia iniciar falando sobre os quatro dias que teremos sobre balanço das políticas sociais no Brasil. Teremos um, dois, três e quatro. Sim, nós vamos fazer um balanço, tanto um balanço macroeconômico em termos da dimensão dos gastos sociais, cresceram, não cresceram, etc. A dimensão demográfica, dada que o país atravessa um período de transição demográfica e, portanto, inúmeros problemas vão recrudescer, vão, inclusive, se agravar nos próximos 20 anos ou 30 anos, um crescimento maior, por exemplo, da idade adulta. Está mudando a pirâmide. Uma diminuição da base da pirâmide. A base da pirâmide vai estar adiando assim. E isso vai ensejar mudanças radicais em termos de formação educacional, assistência médica e salvo de público, enfim, emprego, principalmente. E o emprego para sustentar aposentado. Sim, exatamente. Essa é que é a questão. Há um caudal de problemas enormes que deveriam estar sendo enfrentados já, mas não estão. O seminário prossegue com uma sessão de discussão da distribuição de renda, o que é que aconteceu efetivamente no país. Duas sessões sobre uma crítica severa no sistema educacional brasileiro, tanto no sistema de educação de base quanto no ensino superior e na pesquisa. A crise urbana, na sua dimensão social. Enfim, são esses seminários. E saúde pública, que também vai ser objeto de uma sessão específica para discutir. Quem que você está trazendo para esses grandes debates? Olha, estamos trazendo entre os melhores profissionais do Brasil, por exemplo, na saúde, pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, pessoal da USP, pessoal da Unicamp. E educação superior também, gente, de linha de frente, em termos de aspectos críticos do que é a qualidade da educação básica, a qualidade da educação superior no Brasil. Distribuição de renda também, pessoas que estão na ponta das pesquisas nacionais sobre isso, e distribuição de renda. Então, são elementos nacionais das principais universidades e centros de investigação no Brasil. Eu entre todos esses seminários, tenho alguns que dizem, inclusive, a sua área, as questões das humanidades e a questão também das TIs. Eu vi que tem três grandes seminários. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, nós temos três grandes seminários que voltam a ter uma característica internacional. Um deles, o tema do dia, é sobre arte, ciência e cultura. Nós teremos duas mesas redondas. A da manhã, o tema é virtualidade e ubiquidade na construção da memória cultural. E a tarde, criatividade em arte e ciência, desafios do século XXI. Teremos um outro dia dedicado à alternativa biocêntrica. Onde nós discutiremos crises ambientais e decrescimento. E, à tarde, haverá uma mesa sobre cidadania ampliada por um novo pacto entre as espécies. Aqui serão discutidas questões... Qual que é o objetivo desse seminário? Serão discutidas questões fundamentais que procuram, que seria uma característica do objetivo do tema, como que nós, no século XX, com tanta dificuldade, inclusive em filosofia e antropologia, conseguiu-se transferir o foco da ética do homem para a vida, para o bio? Agora, não, do homem, a ética era totalmente antropocêntrica. Agora, conseguiu-se que a ética ampliasse o seu escopo no sentido de respeito à vida. Então, aqui, esse novo pacto entre as espécies e cidadania ampliada, pretende-se discutir o respeito à vida, aos animais, pretende-se discutir experimentos que envolvem seres vivos e pretende-se propor um pacto de respeito à vida e preservação ambiental. É, porque essa é a grande discussão internacional, que você está desaparecendo espécies, não existe um grande acordo internacional com relação a isso? Existe sobre o clima, mas sobre a espécie não tem nenhum acordo assinado até o momento. Eu acho que essa é a grande questão que o planeta está passando como um todo, que nós temos o risco, inclusive, de sobrevivência como raça humana a persistir nessas loucuras. E o último, perspectivas, que ocorrerá no dia 15 de setembro, será sobre impactos das tecnologias da informação. A mesa da manhã, impacto das tecnologias da informação, desafios e perspectivas, e a da tarde, impactos das tecnologias da informação na filosofia, nas artes e nas ciências. Para esses três dias, estão convidados e participarão grandes especialistas... Eu vi, tem um pessoal da Universidade da Califórnia, que é um dos melhores especialistas nos temas, hoje, na comunidade acadêmica e científica internacional. Os três, sobre arte e ciências, sobre alternativa biocêntrica e sobre impactos das tecnologias da informação. E o outro seminário que você falou, é que vai chamar as oito universidades, as oito principais universidades... Esse será um evento... Que comemora os 50 anos. Que comemora. Esse será um evento de três dias, com a participação dos oito universidades... O que você espera desse seminário? Nós esperamos uma discussão entre as ditas 50 melhores com menos de 50 anos, e que se transformam neste ano, agora já entre as com menos de 100 anos, serão discutidas perspectivas para a universidade nos próximos anos, como que essas 50 universidades entre si poderiam estabelecer um pacto, um acordo de inter-relação, de desenvolvimento conjunto, e pretendemos criar uma rede, que vamos chamar Novos Horizontes. Novos Horizontes, século XXI, entre essas oito universidades. Pretendemos sair, que saia um documento no final do evento. E também, no Perspectivas, nós pretendemos publicar um volume, não é, professor Cano? Que vai conter, vai ser publicado, conter a participação e as falas de todos os participantes. Nós vamos ter produtos de todos os seminários que ocorrem. De todos os seminários. E com relação... Lembrando que todos os seminários são transmitidos por internet. Por internet, ao vivo. A programação está no site da universidade, não é isso? No site da universidade, no site Unicamp Anos 50. Unicamp Anos 50, se botar Unicamp Anos 50, entra direto no site, onde tem toda a programação, onde são previstas as transmissões ao vivo de todos os seminários via internet. E temos tido acessos, muitos acessos. Sim, claro. Sem dúvida. Durante os eventos. E o nosso outro evento, que é o Colóquios Unicamp Anos 50, que é muito importante do ponto de vista de participação da Unicamp, de contribuição da Unicamp para o ambiente educacional fundamental e médio do Estado. O próximo, o Colóquio de Abril, será proferido pelo professor Walter Bellic, sobre segurança alimentar. O seguinte, sobre agricultura familiar brasileira. Teremos um próximo, um seguinte, sobre água e cidade saudável. São os temas que movem, na verdade, no século XXI. Exatamente. Teremos um sobre vírus e bactérias, surpresas do nosso cotidiano. Teremos um sobre a fundação da nação brasileira. E um último sobre a Universidade e Sociedade, que será proferido pelo nosso vice-reitor, professor Álvaro Crosta. Então, também os temas dos colóquios são muito importantes para a Universidade e para a sociedade. Sem dúvida. Dentro do... Eu queria fazer um desafio, mas perguntar para vocês o seguinte. O que vai acontecer? Eu vou fazer um livro e pensar. Na Universidade, na Unicamp, nas universidades dos próximos 50 anos, nós temos alguma ideia do que pode acontecer? O que você vê na sua larga experiência? Olha, eu sou cético diante do quadro atual a persistir essa grande transformação do capitalismo no sentido de estender as políticas neoliberais e a predominância de um sistema financeiro internacional. Isso, evidentemente, é uma coisa que vai contra a cultura, vai contra a democracia. E, portanto, ela está proporcionando, estará proporcionando condicionamentos muito graves. Por exemplo, a tomada de decisões de aplicação de recursos. Em que área deve ser? Em que área deve ser? Exatamente. É uma questão chave. Exatamente. O destino da universidade, a programação da universidade, que cursos que ela deve manter e como deve desenvolver... É, porque esse é um desafio que nós estamos tendo. Essas coisas todas terão que passar. Porque todos os séculos, e esse mais do que outros, profissões desaparecem e surjam novas profissões. Exatamente. Então, as universidades também terão que se repensar. Específico diante do fenômeno da crise estrutural do capitalismo. Exatamente. Se isso não tomar um outro caminho, realmente, a civilização está comprometida. O que você vê aí? Bom, contrapondo-me ao ceticismo do professor Cano, Eu concordo com essas preocupações dele, mas, historicamente, eu me mantenho sempre esperançosa. Eu acho que a universidade, desde sua criação, desde os grandes pensadores da antiguidade, desde a criação da universidade, eu acho que a história do conhecimento mostra que a paixão pelo saber, o interesse pelo conhecimento, o interesse pelo desenvolvimento da humanidade acaba prevalecendo. Então, historicamente, eu acredito que não tenhamos uma verdade absoluta aristotélica, mas caminhamos sempre no sentido dessa verdade. Então, acredito que teremos, mesmo que haja mudanças na estrutura, com as dificuldades que vamos sofrer, teremos sempre aqueles que levam nas costas o gosto, a paixão, pelo saber e pelo respeito à busca da verdade. Exatamente. Esse é o grande caminho da nossa civilização. É como que não é uma finalidade, não é uma finalidade, mas é como que um direcionamento informacional na busca dessa verdade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente à professora Ita Lufredo da Taviano, que é a coordenadora dessa comissão dos 50 anos da Unicamp, ao professor Wilson Kahn, que é o responsável pela coordenação do programa Perspectivas e do Seminário, ao professor Anjo José Fernandes, que é o responsável pelas montagens das óperas que a Unicamp está levando, mostrando à sociedade como um todo, a capacidade artística que nós temos, porque eu acho que, no resto, toda a população, não só brasileira, como conhece, latino-americana, a Unicamp, o papel da Unicamp em todas as ciências. Eu acho que, na região, o hospital é importantíssimo, como todas as outras, como foi a escola de economia da Unicamp, o pessoal da física, da lógica. Então, o que a Unicamp contribuiu na formação de gente e lembrando que inúmeros ex-alunos da Unicamp são CEOs dessas grandes empresas de tecnologia pelo mundo. Quando a gente se dá conta, inclusive das empresas que saíram, dos jovens que montaram empresas que foram a leis, alunos da Unicamp, movimento na ordem de mais ou menos mais de 600 mil empregos que eles dão direto, só de empresas que saíram da Unicamp. Então, é sempre bem lembrado o papel da universidade, o papel da universidade, da Unicamp, como foi importante nesses 50 anos, na transmissão desse saber, que, como diz a professora Ítala, vem, o saber da sociedade é acumulado. É assim que se transmite o conhecimento, de geração para geração, através das suas bibliotecas e dos seus conhecimentos. Assim que se faz a história da humanidade. É assim que se faz a história da humanidade. E se nós representamos a geração dos professores mais antigos da Unicamp, aqui temos a geração que nos mostra esperança. Exatamente, que temos uma esperança. A universidade que vai ser, a gente sempre está, porque a gente começa a ver, talvez não seja essa mesmo. Eu acho que a gente tem nada não, que vai mudar, mudam cursos, mudam coisas. Eu acho que isso vai ser ter rearranjos, que aí só a própria história vai mostrar o que vai ser. Mas esse papel da universidade, eu acho que a Unicamp permanecerá aqui para os seus próximos, pelo menos, 200 anos. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti